Hello everybody! Eu sou o Douglas, teacher de inglês, e hoje estou aqui para a lição para esta semana. Bora lá? Para começar com a soma do Pré 1 e do Pré 2, continuaremos trabalhando sobre os movimentos. Trouxe aqui para vocês duas brincadeiras. A primeira, Hop Scott, e a segunda, Jump Rope. Hop Scott significa amarelinha, e Jump Rope, pular corda. Agora eu pergunto, que movimento nós fazemos quando estamos brincando com essas brincadeiras aqui? Hein? Você sabe me dizer qual que é? Pular em um pé só? Pular em dois pés? Como é que funciona? Vamos treinar em casa? Mas professor, teacher, como é que eu vou montar a amarelinha dentro de casa? Como é que eu posso fazer isso? Bom, uma das ideias é, você pode usar uma fita e colocar os números no chão. Outra ideia é você utilizar o piso da sua casa para pular de um para o outro. Ou então você pode memorizar e pensar como é que se pula amarelinha com um, com os dois pés. E fazer isso em pensamento dentro da sua casa. Com certeza vai ser uma brincadeira bem legal e bem divertida com toda a família. Agora vamos para a turma do primeiro ano? Para vocês eu tenho uma surpresa. Nós vamos brincar com os numbers. Lembra dos numbers? Nós vimos já os numbers de 1 até 10. Ou seja, de 1 to 10. Agora nós vamos aumentar. Vamos até o número 20. Então eu tenho duas atividades para vocês realizarem. A primeira, vocês vão escrever no seu caderno os números em inglês de 1 a 20. Essa é a primeira tarefa. Bem simples, bem fácil. E a segunda atividade é brincarmos de bingo. Cara, como vamos fazer o bingo? Da seguinte maneira. Pegue um pedaço de papel qualquer, faça uma cartelinha e coloque alguns números aleatórios. Aí pode fazer duas, três, quatro cartelas, como vocês quiserem. Separado, vocês podem recortar numa folha os números de 1 a 20 e colocar dentro de um saquinho. Conforme a pessoa for escolhendo, vai editando esses números e vocês vão marcando. Vocês podem marcar com feijão, vocês podem marcar com o lápis, com a caneta, com qualquer coisa. Ganha aquele que completar a cartela primeiro. Certo? Muito bem. Então bora lá para a turma do segundo ano com a atividade de hoje? A turma do segundo ano também vamos trabalhar com os movimentos. Só que agora tem um desafio. Também trabalhando com as brincadeiras das Hop Scott e da Jump Rope, amarelinha e a Pula Corda, vamos trabalhar que movimentos que eu faço quando estou fazendo essas brincadeiras. Além de assistir ao vídeo que está lá no link da lição de casa que apresenta outros movimentos corporais. E a missão é escrever em seu caderno quais são esses movimentos, só que em inglês. Lembrando, não esqueça de trabalhar a pronúncia. Já que nós estamos trabalhando com a língua inglesa. Tudo bem, pessoal? Fico por aqui então com essas atividades. Agora segue com a professora Raquel para as demais atividades das seguintes séries. Até a próxima aula. See you the next class. Olá, pessoal. Hello. Estamos de volta para mais algumas atividades dessa semana. E as atividades do quarto ano serão sobre os Olympics e esportes. Nessa semana, na semana passada, nós vimos sobre os esportes. Lembra que vocês tiveram que inventar um jogo muito legal na sua casa? Essa semana nós vamos falar sobre os Olympics e esportes, sobre os esportes olímpicos. Olha só. E aí no link que está aí na lição de casa, tem alguns modelos dos esportes, né? Os esportes olímpicos e vocês irão escolher um desses esportes e desenhar no seu caderno. E também tem uma ideia muito legal que é o jogo da memória. Você tem a opção de imprimir ou a opção de desenhar no seu caderno, recortar e brincar com seus amigos e familiares, ok? Continuando para os quartos anos, lembra que nós aprendemos sobre os pronomes demonstrativos na semana passada? Nessa semana, nós vamos continuar também falando deles. Só que vocês irão fazer um pouquinho diferente a atividade. Vocês vão escrever uma frase no singular e uma frase no plural do seu caderno. Olha só. Usando os pronomes this e that. E as atividades para os quintos anos dessa semana estão muito legais. Olha só. Nós vamos falar sobre os months of the year, sobre os meses do ano. Olha só. E aí tem uma tabelinha linda que vocês irão olhar. Todos os meses do ano. Olha só. E no caderno, vocês vão escrever e vão perguntar para a mamãe e para o papai os meses do ano do aniversário dele. E também vai falar aqui qual é o mês do seu aniversário. E também tem uma perguntinha muito interessante em que mês nós estamos. E aí você vai responder no seu caderno. Tudo bem? Então é isso. Por hoje é só. Espero vocês na semana que vem com mais atividades. Fiquem em casa, lavem as mãos e até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.